Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo desse canal. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe nas redes sociais, ok? Bom, vamos partir daqui agora. Lembrando que a gente está aqui no personagem Foligno, nós estamos aqui no Beta Serve e a gente vai fazer uma coisa muito legal hoje. Lembra que a gente abriu em outros vídeos, a gente abriu um pacote de GVG, abriu um pacote, perdão, abriu um pacote para a gente pegar a arma do Imperador Sagrado, então. Bom, agora nós vamos precisar de duas, ok? Então vamos abrir aqui o primeiro pacote, deu um mega lag aqui agora, esperar passar, e vamos aqui abrir o nosso segundo pacote, ok? Bom, o princípio do que nós precisamos fazer? Precisamos transformar esse Arco do Imperador Sagrado, ok? Transformar ele em manopla. E como a gente vai fazer isso? Bom, primeiro a gente vai precisar de um... de 14 desse item aqui, ok? E agora a gente vai precisar de algumas coisas. Uma dessas coisas a gente precisa aqui é de pergaminho oculto sobrenatural, ok? Então vamos lá em... em novidade. Achar de novo essa porcaria. Aqui, achei. Nós vamos precisar de 200 pergaminhos oculto sobrenatural, então vamos comprar 200 aqui. Pronto. Outra coisa que vamos precisar também, e vamos vir aqui em desconto. E peça de ouro nós vamos precisar de 6, tá bom? Vamos comprar 6. Compradas. E agora a gente vai precisar do seguinte, nós temos aqui, em algum lugar... Olha, nós temos até os dois pacotes, então não precisa, nós pegamos... Esse pacote combo de gemas infinitas, vocês podem conseguir ele de duas formas. Uma deles, pegando dentro do pacote da GVG, o pacote de participação, ou vocês comprando ele na loja por 240 de cash. Tá bom? É até ele aqui em algum lugar. O que você acha ali aqui? Aqui, ó. Pacote do infinito, tá? Eu aqui dei a sorte de já ter dois aqui, então não vou precisar comprar. Então primeiro o que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar os dois arcos que eu tenho. Ok? Dois arcos que eu tenho. E vou botar ambos nível 7. Tá bom? Primeiro nível 7. Cadê o outro? Aqui. E vou botar nível 7 também. Feito isso, a gente vai clicar aqui em Relíquia. E vamos clicar em... Apareceu outra coisa. Vou botar isso pra cá. E nós vamos botar pra forjar. Aqui tá falando que a gente precisa de 100 Fragraste Divinos também. Acabei te esquecendo disso. Então a gente vai precisar de 200. Vou botar um Ordenar aqui. Normalmente ele fica no finalzinho. Cadê? Tá, eu não tenho ele. Tem que comprar na loja. Aqui o Fragraste Divino. Comprar 200. Então vamos, ó. Clica em Forjar. E faz a mesma coisa no outro. E clica em Forjar. Depois de ter feito isso, a gente vai melhorar as nossas manoplas pra que a gente possa ter umas magias da hora. Tá? Então vamos abrir uma vez. Depois abrir de novo. Feito isso, basta arrastar a manopla pra cá. Forjar. E faz a mesma coisa com a outra. E Forjar. Ok? Feito isso. Vamos ordenar aqui. Nós temos aqui as nossas duas manoplas do infinito. Ok? E desta forma, a gente tá preparado pra evoluir ela pra nossa próxima... O nosso próximo item. Ok? Vamos lá, pessoal. Então, o que acontece? Agora, a gente vai precisar de um determinado item aqui, que é o símbolo do Marechal do Fantasma. Não só ele. Nós vamos precisar também de Pedra da Esquinha Universal e vamos precisar também do Fogo Sagrado. Tá bom? Como nós temos duas, nós vamos precisar de 50 símbolos do Marechal Fantasma. Onde que arruma isso? Muito simples, tá? E vamos vir aqui na DG. Opa, perdão. Vamos vir aqui na DG. A DG que vocês precisam, vocês vão fazer essa aqui. Alma da Trituradora na Floresta, tá? É uma DG muito fácil, tem três bosses lá dentro. Vocês vão fazer esses bosses e dentro desses bosses, vocês vão ter a chance de dropar em cima do Marechal do Fantasma. Ok? Outro item que é importante é a Pedra da Esquinha Universal. Vocês têm duas formas de conseguir ela. A primeira é através do pacote lendário, tá? Que é o V2. O que custa 200k de cash. E a outra forma é vocês vindo aqui na Roleta do Dragão. Super Dragão, é claro. E aqui vocês vão rodar e vão tentar pegar a Pedra da Esquinha Universal. Ok? E o Fogo Sagrado aqui, quando você coloca cash, dependendo da quantidade de cash que você colocar, você vai ganhar 10. Ou então basta vocês virem aqui na loja. E vocês comprarem aqui a quantidade. Ele é bem caro, tá? Ele é bem caro. Tem vários eventos aí da semana passada, até mesmo dessa semana, que vocês conseguem pegar isso aqui de graça dentro do jogo, tá? Mas caso não for, sei lá, como eu tô fazendo aqui, fazendo comprando, vocês podem fazer dessa forma, tá bom? Então, feito isso, vocês vão forjar a primeira e depois vocês vão forjar a segunda, ok? Feito isso, bonitona, se tem aqui as duas, eu vou deixar uma só mais 15, que a outra vai servir pra gente colocar uma dentro da outra, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, cadê? Vou comprar aqui 15, que é o que a gente precisa, tá bom? Vamos botar aqui, vamos deixar ela mais 15. Pronto, deixamos ela mais 15, tá? Eu vou equipar ela aqui e no outro vídeo eu mostro pra vocês como é que faz fusão de item, tá bom? Por enquanto, a gente termina esse vídeo dessa forma. Vamos ver como é que o nosso personagem tá, ó. Já tá com 6.3 cacá de ataque, 11 cacá de defesa e aqui a gente tem mais um item aqui pronto pra vocês, ok? Esse aqui é o arco imaculado, selvagem imaculado, mas a mesma forma pra guarda vai ser pra todas as classes, ok? Todas as classes. Com o momento, você for ladino, você fazer a manopla, quando você transformar, já vai se transformar, provavelmente, na adaga selvagem imaculada. Se for sarsa é a mesma coisa, mago é o mesmo sistema pra todos, entendeu? Às vezes o pessoal pergunta, Gabriel, como é que faz paladino? É o mesmo, mesma coisa. A única coisa que vai mudar é que na final, vocês vão ver que já vai mudar pra sua classe que você está fazendo naquele momento, ok? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal. Não esqueçam de deixar aquele like e compartilhar nas redes sociais. Valeu, galerinha, partiu. Fui.